Se deu bem, eu ganhei a nova da fúria, aquela do Fallen, com a fúria, tá lá no hotel, se você aparecer lá no hotel ou amanhã, até o rabo, tô zoando, brincadeira, cara, sabe qual que é, não, se amanhã, cadê o salve, que que é, o que que ele falou, falou salve sapo cego, vai se ferrar, vai se ferrar, sapo cego o que, todo carinho aí do torcedor aí, torcedor, e aí, sapo cego, é que, eu vou falar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, Oi Brasil! . Cuidado que não vai mais, não vai caber nele. Cuidado. 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 Eu não tenho responsabilidade. Se você é responsabilidade. É só não tentar fechar. É só não tentar fechar. Aí vai matar alguém com esse botão. Nossa. Cuidado. Palhaçada. Como tu sabe que o microfone está na tua frente? É o vento que você faz. Presente. Toma esse. Se sapo e enxerga. Toma esse. Pode ir indo aqui. Pode ir reto que não tem erro. Vai lá, vai. Oh, sorry, sorry, sorry. Saiu trombando. Ele foi no personagem mesmo. Ele trombou. É brincadeira. Oh, meu amigo, quando saiu da câmera tu já podia ter andado normal. Eu sou cego, eu nunca vi. Brincadeira. É brincadeira. Só pelo celular? No intervalo vai ficar essa palhaçada. Já grava aí e deixa em gif, pô. Ai, meu. Os caras estão passando os vídeos. Deixa em gif isso aí. Quem que é negócio de celular? Você falou com ele mais cedo. O que que é isso? Sai se ferrar, pô. Espere a segunda, terça e quarta. Aí de cinco, oito, dez, onze. Deficiente visual. Cuidado, cuidado. Se eu não parar com essa palhaçada, eu tô falando negócio sério aqui, pô. Tô falando do horário de verão, caceta. Caramba, filho. Valeu, garotinho. Tamo junto. Obrigado. Valeu, garotinho. Tá maluco aqui, ó. É furacão, tio. Aqui é o maior do Paraná. Ó, vamo fazer a disputa então. Vamo fazer a disputa. É o seguinte. É disputa de elogio. Você começa. Tá bom. A torcida dele é foda, velho. Porra, não tem como aqui, ó. Como que é a música? Vamos, vamos, Overdão. Vamos não parar de lutar. Vamos em busca da vitória, em busca da vitória. Eu vim pra te apoiar meu Coritiba. Vamos, Overdão. Agora você, agora você. Não, pô, o estádio dos caras é moderno pra caramba, né? Nada a ver, pô. Parece supermercado. Pô, tá faltando a hashtag aí. Vocês não estão... Vocês estão com vergonha, né? A informação do CBLOL aí, ó. A Cade contra a PEN. 1x0 PEN em mapas. E 1x0 no jogo 2 também. A PEN com o Calista de ADC e a Cade de Varus. Eu tô com a PEN aí e vai ser 3-0. Caramba, ainda jogam de Calista e Varus, velho. Eu não lembrava do Calista, eu lembrava do Varus, velho. Mano, BRTT, tipo, o Calista forte, viu? Dá aquelas lançadas e vai pra trás. Lançada e vai pra trás. Aí vai estacando as lances e depois... Tei, velho, vamp. É chato. É ou não é? Quem sabe, sabe, velho. Quê, vai, chama. Bom dia. Bom dia, Aliminha. Tudo bem? Tudo bem. Só o ouro? Só o ouro, chefe. Só o ouro. Aí, chefe. Valeu, chefe. Valeu, chefe. Você não pode beber uma cerveja. Cerveja? Uma cerveja? Não. Nenhuma cerveja? Não. Nenhuma cerveja. Sem cerveja? Nenhuma cerveja? Essa semana. Sem cerveja na semana. Quando? Sem. Zero. Zero? Zero? Hard Worker. Hard Worker. Hard Worker. Hard Worker. Valeu, Emilia. Valeu, Yose. Impacto Monstro. Impacto Monstro. Caramba. Estamos jogando meio Impacto na Kali TV. Impacto Monstro na Kali TV. Impacto Monstro. Impacto Monstro. Impacto Monstro. Caramba. Unimedia 3x1. Caramba, velho. Impacto Monstro é duro, hein? Nave! 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 Tchiju! Nave! Explicar e tudo e tal. Agora eu já tô entendendo. Qualquer coisa, qualquer coisa eu posso explicar também. Se precisar, tiver qualquer dúvida. Eu explico, eu sou... Calma aí, Emilia. Só entrevista, Emilia. Não, eu tô fazendo meu trabalho aqui. Ah, tá certo. Entrevista, né? Entrevista. Não, mas se precisar também explicar, tem a minha live também. Que coisa é mandar mensagem aqui, né? Olha o Luigi, o Mario. E aí, ó, Mario. Oi, mamma mia! Mamma mia! What's happening? Ah, Mario! It's me, Mario! It's me, Mario! Mario! Vai, vai o pulinho, pulinho. Tinha? Miuuuu! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que good, né? Que good é esse? Eu falei em português, o pulinho, ele entendeu, né? MKT, Falco, tudo tiltado, Nilba. Tudo tiltado, Nilba. É duro, é duro. Eu sei como é isso. Tudo tiltado. Tudo tiltado e Nilba. E, normalmente, o Nilba é tiltado, né? Exato, porque o bom, ele não estressa, porque ele é bom. Ele tá matando. Bt, você assiste a live do Bt? Bt! Bt! Só estressado. Bt é... É duro, é duro. Liminha... Cara, o cara só tilta quando o cara não tá matando. Por isso que o Liminha vive lá, pagando sapo, prata, sangres, todo mundo. Não tem como. E aí, você vai aos pouquinhos, porque as mentes vão transformando, as pessoas vão... Não tem o que aumentar, porra! Tá no best, no máximo, aqui tá no máximo, aaaah! Eu tô falando baixinho, aumenta aí o volume aí na sua, não tem o que eu fazer. Quando você é jovem, você põe as ferramentas, você gosta? Isso, você... Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! Então, a mulher espelha disse para a criança, não põe nada esse ano. E então, ela põe as ferramentas no lugar. É uma brincadeira. Ué... Como você não entendi porra nenhuma? Eu acho que é a piada... Onde você é? De Noruega. Então, eu acho que é a piada que rivaliza Noruega com a Suécia, aí faz pouco da Suécia. Você falou, não pode jogar a bombinha, aí foi e jogou na fogueira. Aí jogou a bombinha do mesmo jeito, entendeu? Aaaah! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí, tá aí! Tá aí, tá aí! Tá aí, tá aí, tá aí! Aí, tipo, joga, pega a bomba... The firework... I throw... In the fire, cara! Sweet! Now I get it! Agora, agora, agora! Pra dar a good idea! Ah, moleque doido, crazy! É o que nós pensamos sobre as pessoas suécia! Ah, então, nós temos... Leite! Fala, clan! Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa, então se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto!